Del Sempre que esta mata nunca cataflaro nem crime Maior gargo que existe é babi Pa que disfarça? Assassino protegido pra curtir um infarto Te choca branca e tacha mas tem razão Não te faz merda se ele não som Nunca o que cataflada Nunca o que fuma gasa Nunca o que vende droga Nunca deu gana que é pa Pegar quem me mata Desculpa-lhe Tu targuem pelo menos um boca de atrã Nem que esta falha de pegar seringa que é pa braços frã Toca burro droga seguro de mexer gueira Mas Tus caras Os hayamos Os hayamos Os hayamos Osham Osnten É tão difícil de preparar e levantar calma Nós nunca tá papo, pra tu tá papo um pouco Mamacalha no papa, vamo que tinha troco Papaca, tenei vaca, papasta sempre moco Puto que crescola, escolha pra ele pudre Puto cresce a rua, rua é pra quem que pude Vida pra ele tá um mês de noite Esse pensamento é triste, mas vida tem que seguir Amigos ainda existem, e assim é tão consegui Se hoje tá tarde, consegue se almoçar Tá chegando crianças preso e maluco, malado Que de vez em quando tá chato na rua, morto, matado Mas vedos tá manda a boca, tá frama, não se desgraçado Intentaram, o único solução mataram, eu ponho na cadeado Mas é que assim, não sabe memória O que isso é chata, toma conta de uma arma É tão difícil de preparar e levantar calma Da quem tá pensando, tá pensando, tá pensando Pouco, um estamuco, mas puto Estão cojado com um super-mortel Horas que infogradem crescer, mortel Traja um revólver, furta telemóvel Aí cabra na comboi, com pote só de mel Um monte de telelé, um monte de chapéu Muita bilha e telemórdra, mais barato que merfeira Pantemano e neljeveira, profumo com bebe guerra O nem tava de cana, tá raba brincadeira Mas o que isso é de cana, não tem bem de poeira Não tem cumbra, minha voz Tirada de doceira, longe do esporte Vão lutas da neveira, não pinto corda Há o chuchu que o próprio engorda Depois de engorda é matado, o mundo equilibrado Gente pronto com o malado Jesus esqueça da luz pra pecado, e a voz pra gado Reza pra ir pro tempo a pé 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 Amém.